Estamos no Hemonúcleo da cidade de Apucarana e mais uma vez é claro, final de ano passou, o pessoal viajaram e o banco de sangue realmente está precisando bastante. Principalmente esses doadores que estão voltando de férias e aqui vai o convite novamente da Marta para que todos venham colaborar e doar sangue. Você que não doou ainda e quer doar sangue, procure o banco de sangue aqui do Hemonúcleo porque realmente a necessidade é bastante grande. Acidentes que aconteceram, entre outras doentes que realmente necessitam de sangue e sangue não é simplesmente doar sangue, é doar vida. Vamos ouvir a Marta com esse pedido de doação de sangue tanto para a cidade de Apucarana e toda a nossa região. Iniciamos o ano com a agenda vazia, esperado devido a esse período de férias, o pessoal estava aí nesse feriado prolongado, mas gostaríamos de convidar, de convocar a população de Apucarana e região para que venham até o Hemonúcleo para fazer uma doação. Para doar, precisa estar agendando pelo telefone 3420-4200 ou pelo site da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. É bem simples, todas as orientações nós podemos fazer por telefone e a pessoa vem, faz a doação, ajuda a salvar vidas, precisa agendar, tá? Pessoas do sexo masculino podem fazer até 4 doações no decorrer de 12 meses, né? Podendo fazer aí no intervalo de a cada 60 dias e mulheres, né? Pessoas do sexo feminino podem fazer no máximo 3 doações no período de 12 meses, né? E aí respeitando o intervalo de 3 meses, de 90 dias entre uma doação e outra. Cada vez que vem, passa pela triagem, é coletada a amostra para os exames, então é feito o procedimento em cada doação. Então, realmente, agora iniciando o ano, o banco de sangue está bem baixo aqui. Isso, a gente está precisando, ó, vocês podem observar, nossas cadeiras vazias, né? Hoje, até este horário, nós só atendemos 3 doadores, então é importante, né? Que o pessoal agende, que o pessoal venha, né? Pode doar sangue pessoas entre 16 e 59 anos, neste período de pandemia, tal. Os idosos, a recomendação é que não venham, né? Fazer a doação, uma questão de proteção mesmo para os idosos. As pessoas de 16 e 17 anos precisam da autorização, né? Dos pais ou do responsável legal, tá? E precisa estar, permanecer no banco de sangue até a finalização da doação, tá? Estar em boas condições de saúde, vir bem alimentado, não esquecer de trazer um documento oficial com foto. Então, pessoal, né? Venham fazer uma doação de sangue, estamos precisando, a nossa demanda é constante, então nós sempre vamos estar aqui pedindo porque, né? Não é porque, às vezes, no final do ano a gente teve, né? A gente divulgou, teve um número bom de doadores, mas hoje já está vazio porque os hospitais vão utilizando, né? Os pacientes vão precisando e a gente precisa que os doadores venham e venham com frequência, tá? Vocês podem agendar a doação pelo 3420-4200 ou pelo site. E para qualquer informação, orientação, vocês podem estar ligando aqui no Hemonúcleo, podem falar diretamente comigo, tá? Então, eu sou a Marta, assistente social e a gente está aqui à disposição para informar e também para agradecer os doadores que fazem parte desse serviço, que vêm com frequência aqui contribuir.